A professora de português pergunta Bastião, me fala uma frase com a palavra capacidade O Bastião, todo animado, respondeu Professora, quando eu morava lá na roça, eu era bestada Daí eu ouvi capacidade e me orei E aí, seus farofeiros, tudo bom com vocês? Monha aqui, estamos de volta, vamos continuar exatamente de onde nós paramos Gente, eu fui lá no sonho do ca... Digo, eu ia falar do sonho do caçador Mas eu fui lá no templo e equipei o meu machado E o foguinho aqui, ó, da minha mão protética Minha prótese shinobi Esse machado aqui, eu acho que ele já vai ser útil aqui Porque aqueles caras têm escudo E aqui no machado, tá dizendo que o machado é bom pra quebrar coisas Ele não é pra cortar, ele é pra quebrar Então, bora continuar, então Vamos tentar matar aqueles bichos ali logo Eu vou ver o que tem lá pela frente Gente, não esquece de deixar o like nesse vídeo, beleza? Deixa o like aí, só bora Eu tô querendo ver se eu pego logo aquele cara ali De costinha Na surdina Vamos ver se ele vai vir Ele vai... Ah, ele volta Se eu for abaixado do lado da frente, vê? Não, eles vêem, mas esse aqui não vê Beleza, é exatamente isso que eu quero fazer mesmo Tudo friamente... Movimentos friamente calculados Vamos, vamos... Como é que é mesmo que eu uso o machado, mano? Ah, tá, é com R2 Ai, cara, que delícia Nossa, mano, esse negócio é muito bom Ai, errei Não, sai Caraca, esse negócio é muito bom, véi Nossa, que delícia eu venho Eu sou uma na cara Nossa, já sugamos aqui, beleza Tem um foguinho que eu não usei ainda Vamos pro alto Vamos pro alto Vamos pra cima Vamos pra cima Vamos já observar o que tem por aqui por cima Tem um cara ali com espetão E tem muitos outros caras embaixo Mas primeiro vamos ver se tem algum item aqui importante É aqui embaixo Tem como... Tem como a gente ir na furtividade aqui, ó Eu vou matar logo esse carinha bem que... Isso, morre enregaçado Ai, corre, meu amigo Corre, corre pra cima do negócio Isso Ai, ai, filho de mamãe Caraca, eu caí lá dentro d'água Nossa, não sabia nem que era possível eu cair aqui dentro d'água Tem um negócio aqui, ó, pra subir Tudo já friamente calculado, né Pra amônia Que amônia cai nas coisas e tudo Beleza, beleza, beleza Vamos pegar esse cara bem aqui na surte, hein Caraca, é o chefe Tem duas bolinhas Tem duas bolinhas Tem duas bolinhas Me dá cacunda, me dá cacunda, me dá cacunda Isso Opa, essa banga Sou nojento, ó Contra-atacando investidas Então tem que dar um contra-ataque Me queria, mano Que meleca é essa Como é que eu faço? Matar esse arregaçado Bem que logo Vai! Nossa, mas que sorte Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre Sobe Ok, acho que aqui a gente tá salvo Por enquanto, né Ai, caraca, velho Tem pastilha? Tem Tem uns caracol lá E tem, meu Deus Tá A gente pode lutar com esse bicho Por aqui assim, né Caraca, mano Olha o tamanho do espeto dele Caraca, o espeto dele é muito Caraca, eu pensei que eu ia conseguir escapar disso daqui, vinho Mas, mas, mas eu coisei, velho Eu coisei Eu defendi Eu saí Eu saí, velho Como assim? Mano, eu tenho que bater Vai, bate Mano, o cara me regaçou Vocês não estão entendendo Eu não tirei nada dele? Nada? Eu só tirei aquele primeiro pontinho Porque foi Caramba, ele me regaçou O bom de Sekiro é esse aqui Que a gente pode subir Pra cima das coisas, sabe? Não dá Eu tenho que dar o Mikiri lá Puta, que pariu, mano O cara é muito forte Dois mil anos depois Eu tô puto Pá, caralho Filho de uma equa Qua Qua E aí E aí E aí Vem, seu peste, vem. Ah, mano, o outro, o outro, não. Meu Deus, os outros vêm ajudar ele. Ele vai voltando. Teve um que veio ajudar ele lá, eu quero que ele me esqueça um pouco. Olha o nojento, velho, como é que pode? Sai, nojento, um infame. Esquipeste. Não adiantou porra nenhuma, né? Pensei que tava perto, tava muito, era longe. Aquele agarrão ali que eu não consigo... Defender, velho. Ai, 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 vai, vai. Vai, vai. Regaça ele, Mone, vai. Não, Mone, calma, calma, calma. Mentira, 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 deu, 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 que isso? Chupa essa manga, seu nojento, asqueroso, fedorito. Seu jogo acabou, e o baile começou, cê vai lembrar de mim, uma boa menina faz. E aí Cansei da sua cara E do que cê fala Desculpa, mas não tenho tempo pra ouvir Eu já não sei o que tu tá fazendo Que não te manda, anda